Com o advento da era digital, o e-mail se tornou uma ferramenta indispensável para pessoas físicas e jurídicas. Mas possuir um endereço eletrônico requer cuidados com a segurança das informações, a fim de evitar golpes. O Leandro trabalha como assessor de comunicação e procura redobrar todos os cuidados. Primeiro, tem uma senha forte. Costumo colocar nas minhas, intercalando letras com números. Principalmente hoje, nessa era digital, a gente tem que ter muito cuidado com suas senhas. E principalmente, hoje você usa geralmente mais de um e-mail, várias contas. E aí a gente procura deixar uma senha conectando com a outra, mas assim, para ser fácil a gente lembrar. São dados importantes que a gente troca aqui por e-mail, que é de suma importância que a gente tenha bastante cuidado com a segurança desses dados. Algumas dicas são importantes para manter uma conta segura e não ter os dados hackeados. É muito importante que a gente comece realmente a ter uma postura redobrada em relação à nossa segurança. E nessa postura, o ideal é que nós possamos fazer o seguinte. Não colocar senhas fáceis, certo? E não repetir a mesma senha em vários serviços. Isso acontece que muitas vezes a gente vai usar aquele e-mail para se cadastrar em outro serviço e quer colocar a mesma senha do e-mail. E às vezes nós colocamos em sites frágeis, que são vulneráveis, que acabam sendo capturadas essas senhas por quadrilhas ou por hacks. Então, o que é que acontece? Nesse contexto, eles pegam essas senhas, jogam na Deep Web, então assim, outros hacks têm acesso e vão fazer a tentativa. Vão tentar acessar suas contas. E muitas das nossas contas são hackeadas por quê? Por essa facilidade. Então, qual é a dica essencial para ter uma senha segura? Você precisa ter números, caracteres especiais, letras maiúsculas e letras minúsculas. E que sua senha tenha mais de oito dígitos. As próprias quadrilhas não vão conseguir facilmente descobrir. Então, assim, essa é a melhor dica de segurança. E você ter senhas diferentes. O especialista também chama a atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados e a aplicabilidade da legislação no país. Nós tivemos a primeira multa para ser aplicada no Brasil, né? Então, foi aplicada a uma microempresa. Isso mostra que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada a qualquer tipo de empresa. E faz com que as empresas tenham mais cuidado com os nossos dados para que eles não vazem. Porque o grande problema é essa questão de vazamento. Então, a partir de agora, as empresas vão ter que ter uma postura de segurança com os nossos dados, certo? Passíveis de multa. Então, a gente realmente precisa que as empresas tenham consciência e cuidem e protejam os dados do cidadão para que eles não sejam vítimas de crimes.